Fiz de tudo Peguei meu corpo pra você Feito furacão em fúria Você me seduziu Mas foi tão lindo quando o amor se fez Hoje você diz que não me quer Quis ser mais amante que mulher Tudo foi sem compromisso Só eu não entendi Você me usou, tirou tudo de mim Mas você não levou A emoção de ter Dentro do peito um coração Que é só amor Amor que você não quis Amor que você deixou pra trás O meu erro foi querer te amar demais Amor que você não quis Amor que você deixou pra trás O meu erro foi querer te amar demais Fiz de tudo pra te ver feliz Entreguei meu corpo pra você Feito furacão em fúria Você me seduziu Mas foi tão lindo quando o amor se fez Hoje você diz que não me quer Hoje você diz que não me quer Quis ser mais amante que mulher Tudo foi sem compromisso Só eu não entendi Só eu não entendi Você me usou, tirou tudo de mim Mas você não levou A emoção de ter Dentro do peito um coração Que é só amor Amor que você não quis Amor que você deixou pra trás O meu erro foi querer te amar demais Amor que você não quis Amor que você deixou pra trás Meu erro foi querer te amar demais Amor que você não quis 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 Se eu não quis Se eu não quis